O BNDES anunciou o lançamento de uma moeda virtual própria. A criptomoeda deve ser implementada em maio e será usada para o pagamento de fornecedores em projetos apoiados pelo banco. As moedas virtuais ganham cada vez mais popularidade ao redor do mundo. O nosso comentarista internacional, Flávia Guiar, tem mais detalhes. Existe gente que considera isso algo sem uma aventura, sem lastro nenhum, e outros que consideram a moeda do futuro com essas moedas virtuais. O caso do Bitcoin, por exemplo, é exemplar, uma vez que quando nasceu, essa moeda valia 10 centavos de dólar. Depois, recentemente, chegou a valer 20 mil dólares, um Bitcoin, ou uma Bitcoin. E agora caiu, está em 8 mil, assim mesmo, um preço absolutamente fantástico. Porém, a novidade nesse campo, realmente, é que o governo venezuelano lançou agora as petrocoins, que são moedas virtuais também, que se pode comprar pela internet, se pode negociar em alguns casos, e que desta vez traz como novidade o fato de o governo venezuelano colocar 5 milhões de barris de petróleo como lastro econômico da moeda, coisa que normalmente as moedas virtuais não têm. Não têm lastro, não têm controle por parte de governos. Essa moeda é controlada pelo governo venezuelano e é lastreada por ele também com as reservas de petróleo. Diz o presidente Maduro da Venezuela que ele conseguiu, logo nos primeiros dias, arrecadar cerca de 1 bilhão de dólares em compras desta moeda. E que a grande vantagem que ela teria para a Venezuela seria fazer com que esse país pudesse driblar o dólar, talvez até o euro, nas negociações de petróleo em escala mundial. Atualmente, 50% ou mais de 50%, 51% das negociações internacionais de petróleo da Venezuela são feitas com dólar ou com euro. Porém, já 49% são feitas com outras moedas e moedas virtuais, inclusive a falada bitcoin. De modo que, se a Venezuela entrar nesse campo e tiver sucesso, será realmente uma redução do poder do dólar e do euro em relação aos seus negócios com o petróleo. E existem também notícias que o Brasil pode entrar nisso também, que os próprios BRICS podem entrar nesse novo negócio das moedas virtuais, que Rússia e China, inclusive, estariam se preparando para lançar as suas próprias coins virtuais. Flávia Guiar para a TVT, direto de Berlim.